A CIDADE NO BRASIL 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 Sim, raçador. Qual é a sua ordem? Sim, eu vou. Qual é a sua ordem? Sim. Sim. Corre sim, eu vou. Preparado. Correto. Qual é a sua ordem? Atacar! Qual é a sua ordem? Sim, eu vou fazer essa ordem. Eu vou. Atacar! Qual é a sua ordem? Atacar! Qual é? Sim. Preparo. Sim. Olá, assalariado. Olá, assalariada. Preparado? Eu vou. Sim. Correto. Qual é a sua ordem? Atacar! Atacar! Preparado. Qual é a sua ordem? Eu vou. Qual é a sua ordem? Sim. Correto. Caçadora. Caçadora. Vou executar. Sim. Caçadora. Sim. Atacar! Atacar! Correto. Qual é a sua ordem? Sim. Vou fazer. Correto. Sim. Correto. Vou fazer. Caçador. Sim. Eu. Correto. Sim. Correto. Eu vou. Olá. Sim. Qual é a sua ordem? Correto. Eu vou. Preparado. Correto. Correto. Qual é? Vou fazer. Correto. Vou fazer. Preparado? Sim. Correto. Olá. Vou fazer. Eu vou. Vou executar. Vou caçadora. Correto. Atacar! Olá. Caçador. Sim. Vou executar. Qual é a sua ordem? Sim. Eu vou. Sim. Eu vou. Eu vou. Atacar! Eu vou. Atacar! Sim. Olá. Preparado. Preparado. Corra. Sim. Qual é a sua ordem? Qual vou executar? Sim. Sim. Preparado? Sim. Construtor. Correto. Preparado? Preparado? Eu vou. Sim. Olá. Caçador. Olá. Correto. Preparado. Caçador. Vou fazer. Correto. Caçador. Olá. Caçador. Caçador. Vou executar. Olá. Correto. Preparado. Caçador. Preparado? Sim. Qual é a sua? Eu vou. Correto. Eu vou. Sim. Vou executar. Sim. Correto. Vou. Sim. Vou. Sim. Vou executar. Vou. Construtor. Construtora. Preparado? Sim. Sim. Construtor. Sim. Correto. Eu vou. Sim. Eu vou. Sim. Atacar. Eu vou. Sim. Preparado? Vou fazer. Sim. Correto. Vou fazer. Qual é a sua ordem? Foi a sua? Sim. Correto. Foi esqueçadora. Sim. Correto. Sim. Atacar. Sim. Sim. Correto. Atacar. Sim. Caçadora. Qual é a sua ordem? Eu vou. Sim. Preparado? Correto. Sim. Vou fazer. Qual é a sua? Sim. Caçadora. Preparado? Correto. Sim. Eu vou. Qual é a sua ordem? Olá. Linha. Preparado? Sim. Sim. Qual é a sua ordem? Preparado? Preparada. Vou escutar. Correto. Sim. Vou escutar. Vou escutar. Vou escutar. Vou escutar. Correto, sim, vou e caçador Preparado? Eu vou... Sim, vou lá Vou fazer, correto, vou e caçador Sim, eu vou... Sim, vou escutar Correto, sim, caçador Qual é a sua construtora? Sim, correto, caçadora Qual é a sua lanha assalariada? Sim, vou escutar Preparo, lanhadora Olá, vou fazer Preparada? Lanhadora Pois, olá Sim, ao ataque Sim, sim Sim, você volta A luta Qual é a sua Preparado? Você, 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 você Você, 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 você Você, você, você A luta Você, você, você Vou escutar Você, 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 você Luta Eu tô friend Vou fazer Chim Sim, vou, 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 sim Pois, vou atacar A luta Vou sim Vou atacar Vou, vou, sim, vou, sim Vou, vou, sim Vou, 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 fazer Sim Pois, sim Vou, sim, vou, vou, sim Vou sim Vou, vou, vou atacar Sim A luta! Qual é o rei, lenhadora? Vou fazer! Lenhadora Qual é o rei? Sim! Vou fazer! Vou escutar! Sim! Sim! Vou fazer! Vou matar! Preparado! Vou fazer! Vou fazer! Qual é o rei? Qual é o rei? Sim! Preparado! Vou e sim! Vou e caçadora! Vou fazer! Vou e caçadora! Sim! Para a luta! Sim! Vou e escurra! Caçadora! Sim! Vou e caçadora! Sim! Olá! Construtora! Vou fazer! Sim! Vou atacar! Vou e lenhador! Sim! Sim! Vou e vou fazer! Sim! Vou e escutar! Preparado! Lenhador! Sim! Qual é o rei? Vou e vou fazer! Vou e vou e escutar! Vou e vou e escutar! Construtora! Preparado! Vou e vou e fazer! Sim! Sim! Alenhador! Caçadora! Vou fazer! Preparada! Vou e escutar! Qual é a sua ordem? Qual é a sua assalariada? Sim! Correto! Construtora! Qual é a sua forrageira? Olá! Olá! Vou e escutar! Caçador! Olá! Correto! Vou sim! Qual é a sua ordem? Preparado! Corre! Vou e escutar! Caçador! Ou linha caçador! Preparado! Forra! Lenhador! Qual é a sua forrageira? Lenhador! Preparado! Qual é a sua ordem? Vou sim! Vou sim! Preparado! Vou e escutar! Qual é a sua ordem? Construtor! Preparado! Vou e escutar! A luta! Sim! Preparado! Ou vou forrageira! Sim! Olá! Vou forrageira! Lenhadora! Preparado! Vou forrageira! Preparado! Vou e forrageira! Correto! Sim! 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 Vou e escutar! A luta! Sim! Lenhador! Preparado! Vou e escutar! Sim! Caçador! Vou e escutar! Vou e forrageira! Contrutor! Qual é a sua... Vá lá, abanhadora! Caçadora! Preparado! Sim! Qual é a sua ordem? Sim! Vou fazer! Sim! Vou fazer! Vou atacar! Sim! Vou fazer! Sim! O resto! Sim! Vou e escutar! Construtor, construtor Preparado? Preparado? Qual é a sua ordem? Sim Sim Vou fazer, vou escutar Vou fazer Vou forrageiro Preparado? Sim, vou escutar, salariado Preparado, construtora Sim, vou escutar Qual é a sua? Vou fazer, vou fazer Correto Olá Sim, vou sim Preparo, vou escutar Vou fazer, vou fazer Caçadora Sim Olá, alinhadora Preparado? Qual é a sua ordem? Caçadora Para vou fazer Sim Vou escutar Sim Sim Caçadora Qual é a sua ordem? Preparada, sim Vou caçadora Qual é a sua? Construtora Sim Caçadora Olá Assalariado Preparada, sim Corrageira Preparado? Preparado Assalariada Caçadora Sim Sim Vou fazer Qual é a sua ordem? Vou fazer Sim Assalariada Demonstrutora Correto Forrageiro Eu vou... Preparado Vou executar Correto Vou fazer Sim Correto Caçador Olá Caçadora Preparado Construtor Sim Sim Vou executar Sim Vou executar Qual é a sua? Vou fazer Corre Vou executar Qual é a sua ordem? Vou atacar Ah! 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 Sim Vou executar Vou fazer Vou executar Vou executar Sim Corre Correto Quanto vou Assalariado Construtor Construtor Alá Calhe Corre 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 C Sim Vou executar Vou fazer Sim Corre 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 Sim Sim. Vou executar. Correto. Construtora. Preparado? Sim. Sim. Olá. Preparada? Vou executar. Qual é a sua ordem? Você. Vou executar. Vou ser lanhadora. Preparado. Preparado. Correto. Qual é a lanhadora? Preparado. Construtora. Qual é a sua ordem? Caçadora. Sim. Camponesa. Forrageira. Linhadora. Olá. Vou lanhadora. Açalariada. Vou fazer forrageira. Sim. Olá. Preparada. Construtora. 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 Linhadora. Sim. Preparado? Sim. Sim. Vou fazer. Sim. Açalariado. Linhador. Qual é a sua ordem? Preparado. Assalariado. No. Sim. Linhador. Olá. Vou executar. Assalariado. Sim. 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 Construtora. Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Sim, qual é a forrageira? Sim, construtor. Preparado? Vou escutar. Preparado? Sim, forrageira. Qual é a forrageira? Preparado? Qual é a forrageira? Vou escutar. Preparado, correto. Qual é a sua ordem? Construtor. Sim. Vou escutar. Vou fazer. Sim. Vou escutar. Sim, qual vou escutar? Vou fazer. Preparado, forrageira. Qual é a sua ordem? Sim, lanhadora. Vou escutar. Qual é a sua ordem? Sim, lanhadora. Sim, lanhadora. Sim. Olá, preparado? Preparado, forrageira. Sim, olá. Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Pois, vou escutar. Pois, vou fazer. Sim, vou fazer. Lanhadora. Sim, vou fazer. Construtora. Qual é a sua ordem? Vou executar. Vou fazer. Sim. Preparado, forrageira. Sim. Olá, vou fazer. Linhador. Qual é a sua ordem? Construtor. Sim, construtor. Qual é a construtora? Sim, vou fazer. Sim. Olá Sim, construtora Construtora Qual é a sua ordem? Olá Vou executar Forrageira Olá Vou fazer Construtora Qual é a construtora? Preparada Construtora Você, 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 você Você, você, você Vou executar A luta Preparado Sim, forrageira Vou fazer Vou fazer Vou fazer Sim, vou fazer Preparado Correto Construtora Vou executar Sim Vou executar Sim Construtora Qual é a sua ordem? Vou fazer Sim Vou, 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 vou fazer Qual é a sua ordem? Sim Vou, vou fazer Preparado? Olá Vou executar Construtora Preparado? Sim Construtora Olá Vou executar Vou executar Qual é a sua ordem? Sim Preparado Assalariado Qual é a sua ordem? Sim Construtora Sim 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 Preciso A CIDADE NO BRASIL Estou ferido, não pode ser! 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 Estou ferido! Estou ferido, não pode ser! 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 Estou ferido, não pode ser!